Plante uma árvore na frente da sua casa, porque vai gerar sombra, vai diminuir o calor e é no combate o aquecimento global. Sim, se todo mundo plantar uma árvore na frente da sua casa, não vai ser tão quente o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo. Aonde tem árvore tem sombra e aonde tem sombra não é quente, não é calor. Então, plante uma árvore, além de filtrar o ar que nós respiramos, ele também ajuda a combater o calor, a combater o aquecimento global.